Os Volume Dots são essas bolas de volume que representam visualmente o fluxo de agressão do mercado, representando em vermelho o volume de agressões de venda e em verde o volume de agressões de compra. Nós temos aqui nesse painel lateral o mercado em tempo real, mostrando as linhas pontilhadas, melhor oferta de venda e em verde a melhor oferta de compra. E aqui nessa parte esquerda mostrando o histórico. Vamos dar um zoom e observar melhor como funciona essa dinâmica e como que o Volume Dots mostra visualmente as agressões de compra e venda. Vamos dar um zoom, selecionar uma área, podemos ver aqui que em vermelho temos a melhor oferta de venda e em verde a melhor oferta de compra. Os Volume Dots representam, através do seu tamanho, o volume de agressão. Quanto maior o Volume Dots, maior o volume naquele momento, naquela região. Em verde compra, em vermelho agressões de venda. Utilizando a ferramenta de dicas, passando em cima do Volume Dots, podemos ver que o volume negociado nesse momento total foi de 651 contratos. Em contradição com esse Volume Dots menor, onde temos apenas 4 contratos sendo negociados. Também podemos ver que nesse Volume Dots estão representadas uma parte em verde e uma parte em vermelho. A parte em vermelho representa o volume de venda daquele momento e a parte em verde o volume de compra, de agressões de compra. Sendo assim, podemos ver que temos um pouco mais de agressões de venda naquele determinado momento. Se dermos ainda um zoom maior, nós vamos ver como que a ferramenta Book Map agrega as ordens, agregando a agressão em diferentes time frames. Fazendo um zoom cada vez maior, vamos chegar ao nível onde nós temos aí representadas várias ofertas de agressão. Então, no caso aqui, temos dois trades acontecendo, certo? Isso pode ser representado aqui. Temos aqui a coluna de contagem de trades, dois trades. E aqui a coluna de volume, mostrando o volume desse gráfico que está representado agora nesse momento. Então nós temos aqui representando 5 trades, 5 contratos negociados. Passando o mouse por cima, temos um contrato negociado aqui e 4 contratos negociados aqui, totalizando 5 contratos e 2 trades, sendo representados aqui. No caso, agressões de venda, consumindo a melhor contraparte da compra do momento. Então, dessa forma, dando um zoom out, nós vemos como o Book Map vai agregando as agressões e mostrando em time frames cada vez maiores, representando para facilitar a visualização em time frames maiores. Temos aqui, aquele momento já representando, incluindo vários trades em apenas um dots. Você também tem como configurar, basicamente, duas formas principais dos volume dots. Clicando com o botão direito do mouse em cima, você tem acesso ao volume dots settings, as configurações dos volume dots. Você também pode acessar as configurações clicando neste ícone, que vai direto para as configurações, ou clicando no ícone de estudos e selecionando o volume dots. Nós estamos vendo aqui que está configurado pelo volume total, então nós conseguimos ver o volume total naquele momento, diferenciando o volume de agressões de venda e de agressões de compra. Também temos a configuração volume delta, mostrando agressões de compra menos agressões de venda. Dessa forma, nós temos os dots de apenas uma cor, mostrando o saldo da agressão naquele momento. Caso o saldo seja vermelho, o saldo vendedor, o dots fica vermelho e saldo comprador, dots ficando em verde. Lembrando sempre que o volume, a quantidade está representada pelo tamanho do volume dots. Desta forma, você tem conhecimento de como funciona essa ferramenta muito importante para sua análise do fluxo do mercado, que são os volume dots.